Problemas 2, aula 17, sexto ano, vamos lá, correção da atividade pedatória. Questão número 1. Durante as férias escolares, Paulinha viajou para Porto Seguro, onde tirou muitas fotos com a sua máquina digital. Na volta, ela resolveu revelar as fotos da sua incrível viagem. Paulinha colocou 12 fotos em cada página do álbum. O álbum, com 45 páginas, ficou completamente cheio. Quantas fotos Paulinha colocou no álbum? A gente vai fazer assim. Como é que eu sei que tipo de conta aqui eu vou ter que fazer? Por exemplo, Paulinha colocou 12 fotos em cada página do álbum. Então, na primeira página, ela colocou 12. Na segunda, 12. Na terceira, 12. Na quarta, 12. Na quinta, 12. E foi indo até chegar a 45, que também foi 12. Esse aqui é o tipo de problema, que você tem uma soma muitas vezes seguidas. Na realidade, quando você tem uma soma muitas vezes seguidas, ela é uma multiplicação. Então, basta você pegar o 45, que são as páginas, multiplicar pela quantidade de fotos. E aí você vai encontrar o resultado. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. E aí, 0, 9 com 5, 14. Vem 1. E aqui embaixo, 4 mais 1, 5. A alternativa correta é a letra D. Se Paulinha organizou 12 folhas, cada página de cada página e as 45 páginas do álbum ficaram completas. Então, ela revelou 540 fotos, que é a pergunta. Vamos para a segunda. Uma sala de teatro foi construída em uma escola, para apresentação de um final de ano. A sala possuirá 15 filas de poltronas. E cada fila contará com 32 poltronas. Pergunta. Quantas pessoas deverão ser convidadas para a festa final do ano? No intuito que todas permaneçam sentadas. Então tá. Então são 15 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 15. Beleza? Só que cada fila tem 32 poltronas. A primeira fila tem 32, a segunda 32, a terceira 32 e vai indo. Até chegar à décima quinta. Como você tem uma soma contínua de várias parcelas, na realidade, isso é a característica de quem? Da multiplicação. Então nós vamos pegar o 32, correto? 4 vezes as 15 filas. E aí nós vamos ter o resultado. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 1, 16. Mais 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. E aí nós temos 0, 6 com 2 são 8, 408, correto? 480, desculpe. 480 pessoas convidadas. Essa é a resposta letra A. 5.